A CGADB da Comissão Geral da Assembleia de Deus do Brasil é o pastor José Werdon Bizerra da Costa. E essa cidade teve muita influência ao Evangelho aqui no Ceará, amém? E também até a Natal do nosso historiador Carlos Castro. Por isso, eu me dou uma salva de palmas. E a do Matosão, né? E a do Matosão também. São Luís do Curu, amém? Amém. Entrou a história, viu? Na verdade, a gente está desfrutando. Tentando de uma viagem histórica, indo para Itapajé. E eu fico muito feliz de poder presenciar aqui o meu lugar, assim, aqui é onde eu vou rir quando criança. E eu, pastor Padre? Eu vou rir demais, demais. Mas foi um lugar, é um lugar histórico para mim. Eu sou muito bairrista, né? Gosto demais. E a gente vai agora passar apenas sobre a ponte, a ponte do rio Curu. O coração bate mais forte? Pois não é, rapaz. Não bate mesmo, viu? Só que era muito diferente daquela época minha de criança, né? E eu pulei muito dessa ponte aqui. O rio era cheio. Meu Deus. Mas agora eu vou mostrar para os irmãos aqui como é que está o nosso rio, aqui no nosso sangue do Curu. Olha aí. Olha aí, Matoso. Olha aí, Matoso. Pois não é, rapaz. Acabaram com o rio, rapaz. Olha aí, Matoso. A luz das estrelas ajudava a dispor a escuridão, que tomava conta do ambiente rural. Neste intervalo de tempos, até chegarem ao próximo ponto de apoio que é existente no princípio, nada de galão. O passo curto dos animais ao longo do caminho permitia um diálogo agradável entre os pioneiros. Certamente, para o estrangeiro, não faltavam recordações das memórias cultos realizados no sítio Santana e Fazenda Lagorinha. Sem falar da marcante hospitalidade recebida pelo povo cearense, enquanto estava no estado. O relógio marcava 9h15, quando chegaram à Lagoa de Genico de Pabu. É aquela primeira que o pastor avisou, né? Localizado no município de Soure, hoje Calcaia. Lá, permaneceram até as 14 horas. Retomando a viagem, Wim, Bing, Cordolino e Francisco Vaz ainda cabalgavam 2h45min, até chegarem ao ponto final da jornada. Mais precisamente, no final da linha do bonde Alagadice. Na época, a parada estava situada em um ponto de extensão da Avenida Misterral, na proximidade da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Ceará. O que? Olha que coisa. Aí, deixa eu explicar. Os animais recolhidos para 2h15, os três viajantes, se acomodaram e morreram por algumas horas, e levantaram-se para seguir o projeto e o animado carro. Era a feitória do povo cearense. Desde esse momento, o nome são dos filhos, quando eles saíram no subito de São Miguel, na companhia daquela brisa maravilhosa. O que os servos de Deus dialogaram quando já estavam na estrada? Certamente, eles comentaram sobre a breza do céu, que estava muito estrelada pelas primeiras horas da noite. Se não houvesse número de dificultar-se uma sanção, uma cama, é provável que o funcionário tenha encontrado motivos para a proposta. Tal bonde Alagadice, tal senhor. Pois qual maluco tal conseguiu tomar beleza do fundamento? Entre um transtuente e outro, a marcha dos animais seguia firme e o barulho dos cascos sobre os cascalhos da estrada carroçável, mas parecia uma intenção interminável de uma nova só. Porém, a cavalgada se cessou quando eles entraram no outro lugar de São Francisco de Rio Curetano, conhecido como Viagem de Sela, exatamente às 7h45min. Na localidade, existia um abrigo, estruturado para acolher os viajantes. Foi lá que, com navio e cor do livro Teixeira, Vasco e inclusive Muvai, pararam para um breve descanso. Tratava-se de um grande galpão cercado por completo, onde os animais eram recolhidos e poderiam se alimentar sem fugir dos seus donos. Na área onde estava instalado o ponto de apoio, encontra-se hoje um lobrador, conhecido pelos moradores de ponto. Mercado Bacá, na cidade de Itapajé. Ok. Ok aí? Irmãos, é o seguinte, essa localidade aqui, ela fica a uma légua de Itapajé, ou seja, 0,6km. E essa localização aqui, o Navigre, após sair 3h30min lá da Fazenda Lagoinha, ele pernoitou em uma das casas próximo dessa igreja, que na época já existia, essa igreja católica, é muito antiga ela. E eles pernoitaram aqui, na primeira noite, eles saíram 3h30min e foram chegar em torno de 8h lá no Murim, quando a gente passou. Então, por exemplo, esse trajeto aqui, em 1914, era apenas um espaço onde os transluentes ou caminhavam, por exemplo, a pé ou então a cavalo. E também eles faziam esse tipo, eles chamavam de cabriolet, que era uma carroça toda coberta e puxada por animal. Então, era esse o meio de transporte que eles encontraram, se é que eles encontraram algum, até o percurso à Fortaleza. Eles iam a cavalo, o Navigre, o Curdulim Teixeira Bastos e o Francisco Vaz. E um outro animal, ia levando a bagagem do missionário. Então, eles saíram cavalgando aqui, até Fortaleza, eles gastaram 3 dias de caminhada, aqui de Itapajé, até chegar em Fortaleza. Agora nós vamos lá para a Praça Adriano Nobre, é onde a gente vai poder fazer uma abordagem melhor para vocês sobre a história. A igreja. Pronto, que tá bom. Deu valor, deu valor. Nossa, né, grafite? Ah, e pós, eu não faço um combate, né, nos paralelos, né? É. Pós, eu não faço um combate, né, nos paralelos, né? É. Tá batendo um quadrado. Sim. E aí? 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 Precisamente às 9 horas e 10 minutos, na localidade, Ving e os dois tapajaenses fizeram uma parada mais longa do que as anteriores que haviam feito desde quando iniciaram o percurso. Durante a pausa, que demorou 4 horas e meia, eles fizeram uma refeição e proporcionou descanso para os animais. O casarão antigo, rodeado de alpendre, que eles hospedaram-se juntamente com os companheiros, ainda existe nos dias atuais. E está localizado à margem da rodovia BR-222, nas proximidades da Curva dos Frios, que é essa casa, né? Essa casa. Cerca de 2 quilômetros da casa hospedeira, hoje existe um pequeno templo da Assembleia de Deus, erguido nas terras de Júlio de Castro Novo, tio-avô do pastor Carlos Castro. Obreiro que permitiu as boas novas do Evangelho chegar ao lugarejo por volta de 12 anos após a passagem do fundador do movimento pentecostal no Brasil. Às 14 horas, reiniciaram a jornada. Aproximadamente 3h30, os três atravessaram o rio Curu, que na época estava relativamente seca. Em seguida, passaram para o lado da conhecida pensão da Dona Chiquinha, em propriedade do casal Antônio Almeida e Francisca de Almeida, moradores de São Luís do Curu. Ok. Não, pode ser, pode continuar, pode continuar. Cidade onde nasceram ilustres pregadores, como o atual presidente da Convenção Geral da Assembleia de Deus, CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e o conferencista internacional, médico e pastor Ademir Siqueiro. A casa de pensão que acolhia os combreiros viajantes havia sido edificada sete anos antes da passagem do missionário estrangeiro. Os dois anos após a construção do município, atualmente o imóvel histórico abriga a Delegacia Pública do local. Maravilha. É isso mesmo. Bom, irmão, entenderam? A casa está intacta. Pau, recado para o senhor. Ok aí? Irmãos, é o seguinte. Essa localidade aqui, ela fica a uma légua de Itapajé, ou seja, 6 quilômetros. E essa localização aqui, o Runa Vingri, após sair 3 e meia lá da Fazenda Lagoinha, ele pernoitou em uma das casas próximo dessa igreja, que na época já existia, essa igreja católica, muito antiga ela. E eles pernoitaram aqui na primeira noite, eles saíram 3 e meia da manhã, e foram chegar em torno de 8 horas lá no Murim, quando a gente passou. Então, por exemplo, esse trajeto aqui, em 1914, era apenas um espaço onde os transluentes ou caminhavam, por exemplo, a pé ou então a cavalo, e também eles faziam, assim, tipo, eles chamavam de cabriolet, que era uma carroça toda coberta e puxada por animal. Então, era esse o meio de transporte que eles encontraram, se é que eles encontraram algum, até o percurso à Fortaleza. Eles iam a cavalo, o Navingren, o Curdulinho Teixeira Bastos e o Francisco Vaz, e um outro animal ia levando a bagagem do missionário. Então, eles saíram cavalgando aqui até Fortaleza, eles gastaram 3 dias de caminhada aqui de Itapajé até chegar em Fortaleza. Agora, nós vamos lá para a Praça Adriano Nobre, é onde a gente vai poder fazer uma abordagem melhor para vocês sobre a história. A igreja. A igreja. Eu acho que é grafite. Ah, e quase eu não faço tanto de baixo, né, nos paralelos, né? É. E quase eu não faço tanto de baixo, né, nos paralelos, né? É. Tá, batendo no quadrado. Um. E aí. É só chamar? Aí, Matheusão. Assim é passando em trato. Você ache que tem essa pálida de peixe aqui? Não, só senta aí. Senta aí, né irmão? Pagaram o peixe. Hoje ninguém sabia que ia pagar o peixe. Mas pagar o peixe, mano, simboliza o que a gente vai falar. Verdunha! É isso aí. Amém. 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 Que dia é hoje mesmo, hein? Amém. Hoje, 12 de setembro de 2015, nós estamos aqui na Praça Adriano Nobre e aqui a gente tem o grupo dos irmãos, os pioneiros que estão aqui também conhecendo a história em Itapajé, o pastor Padua e toda essa membresia da Assembleia de Deus Ministério Hebron. Então, vamos lá dar um glória a Jesus que vai sair do vídeo. Amém. 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 Viu o Adriano Nove ainda sentado numa caixa de sabão que tinha dentro da cadeia. Segundo ela, com a posição, com a mão no queixo, e assim muito pensativo daquilo que estava acontecendo. Dois dias depois, ele saiu. Quando ele saiu, foi escoltado por dois soldados, porque os soldados escoltaram ele para tirar ele para fora da cidade, para ele não voltar mais. Diz aos irmãos que quando ele saiu daquela cadeia, ele pegou as duas chinelas que ele trazia e bateu de uma na outra para derrubar o pó aqui, porque não quiseram aceitar o evangelho, porque não quiseram aceitar o evangelho. Ninguém não quis aceitar o evangelho. Só que teve um momento importante agora, recentemente, com a vinga de Davi Norocófio, que é neto com o Adriano de Almeida Nobre, e a Câmara Municipal fez uma sessão exclusiva para fazer um pedido de perdão. E aquele pedido de perdão foi feito, acredito que o vereador, pode até falar um pouquinho melhor sobre essa reunião que os vereadores fizeram, exatamente para contornar esse episódio que aconteceu há quase 100 anos atrás, e aqui a cidade já está perdoada por aquilo que ele fez, a Adriano Nobre. Então, em homenagem àquele homem que deu a sua vida, morreu um novo, vítima de tuberculose, tinha 52 anos, morreu no Rio de Janeiro, em 1953. Então, vamos dar uma salva de palmas. O Júlio fez o entrol do nosso evangelho. Amém. Ok? Então, vamos falar, Júlio? Pode, pessoal. Vamos lá. E funciona? Aí aqui, o Adriano Nobre foi preso aqui. Vai. 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 Abrindo. Vai. E funciona? E funciona! Funciona! É. Vira aí, vai. Pode virar aí, vai dar um novo peixe ali, olha. É a pequena língua, que eu tenho aqui. Deixa eu ver aqui, olha. Olha aqui a língua da bicha aí. Como que tava passar ali que negócio desse peixe? Eu vou colocar um pouco. Eu vou colocar um pouco. Aqui eram as celas Quatro celas Essas aqui Foi notificada Foi tirada a parede do meio Mas essas celas aí Inclusive essa cela Aí é onde o particular Ficou, essas células Vocês estão de frente É, essa cela Pode entrar, pode ficar na parede Desculpa, meu filho Não, não tem lá, não tem Tem, peraí Hoje em dia a gente ainda tem Obreiros, missionários Que são mortos e sacrificados Em outros países No nosso país não Não há essa percepção Mais como na época passada Mas em outros países Os irmãos são também mortos E pagam com a própria vida O Adriano não pagou Aqui como o irmão Carlos Falou ali fora Quando o prefeito assumiu Desse novo mandato Ele preocupado com essa história Que o pastor Dianófio tinha batido A São Paulo Pó O pastor Dianófio E ele pediu aos irmãos da igreja Das igrejas evangélicos da nossa cidade Que procurasse os familiares Para que a gente pudesse fazer um ato Pedindo perdão Por esse momento de dor De sofrimento Que o pastor teve aqui Junto aos rebeldes da época E a gente Dê uma sessão extraordinária Na câmara Com a presença dos dois netos Do pastor Dianófio Aonde ali a gente fez Um ato simbólico Pedindo perdão Pelos atos Então a gente tem esses atos Não sei se o irmão Carlos Chegou a ver A gente tem a ato A gente formalizou a ato Filmando a sessão toda E a gente tem esse material Também disponível Podemos passar aqui Para o historiador Para que ele também fique Vendo como que foi E ao sair daqui O pastor Dianófio Conduzido por dois soldados Foi levado até aqui Como a gente chamava antes Para o alto de Paldar Porque aqui na saída da cidade Depois daqueles postos de gasolina E ainda hoje existe lá o Paldar Aonde lá ele bateu a sandália Os seus pés lá Bateu o pó da sandália E dali ele se libertou Ruma capital E que logo que ia falecendo Mas que a semente ficou plantada Esse monte Ficaria um dia Foi feito um pojo Poujo Vendo ali onde está aquele novo O saldo da estrada Então Mas a semente ficou plantada Trazida aqui para o irmão Maria de Nazaré Regado por ele E os demais pastores Que aqui vieram E que hoje Graças a Deus Assim Dá esse fruto Todos nós aqui Fazendo história Amém Irmãos É assim Eu fico feliz Ouvindo a história Porque Bateu o pó Foi um pouco de a gente Que ensinou ao desfile Mas hoje eu aprendo algo mais Aqui E às vezes nós batemos o pó Achando que ali não vingou a semente E hoje a gente vê quantos irmãos Tem aqui Inclusive o nosso vereador São frutos Daquela semente Que aquele missionário achou Que não iria vingar Mas vingou Porque a Bíblia diz Que um planta Outro cuida E outro rega Mas o Espírito Santo Dá o crescimento Então aonde nós levamos o Evangelho Por mais que pareça Que não vai vingar Não se preocupe O Espírito Santo de Deus Ele dá o crescimento Então vamos falar aqui agora Agradecer a Deus Pela vida deste homem Que há anos atrás Esteve preso aqui E vamos pedir a Deus Um pouco da fé E da ousadia Que aquele homem teve Em nossas vidas Amém Amém Põe as nossas camisas Deus amado e bendito Pai é Deus Senhor nós queremos te agradecer Aleluia Aleluia Vamos a nos torcer aqui Neste lugar Aleluia Para viver Senhor Nossa glória Para viver Senhor Senhor Nossa glória Ó Para viver Cem anos atrás O Filho Teu esteve preso aqui Mas o Espírito Santo Da mesma forma Que abriu as cadeias Para a fé Que abriu a cadeia Para que a missionária saia Glória Glória E hoje Senhor nós podemos ver Os frutos Senhor E o Filho Ó Senhor Tem se levantado Uma poderosa igreja Pai Para jogar Aquele evangelho E vai dizer Que vai Cada sofrimento Cada sofrimento Cada coração Cada Vista Pai Quando estamos aqui Cem anos depois Uma bagulha Na tua igreja Para te agradecer O momento difícil Se aquele homem passou Mas dizemos Senhor O Espírito Santo A fé que pudeste a ele A fé que pudeste a ele Para dar Glória E Deus Aleluia Para a honra E agora De teu nome Então que nós te pedimos E já te agradecemos Amém Vamos ao seu nome Aplausos 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 Estão aqui? Opa! Não! 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 Seu rolos! Soltura! Eu queria deixar ele aqui agora! Oi! Parece que eles são organizados aí um local aí para a gente almoçar Já baixa nada para pegar o rosto deles? Eu vou pegar! Embora que ele identifique que seja certificado Espera aí, calma um pouquinho ninguém saindo aí Os três, olhe para o fotógrafo agora. Posso? Posso? Não, não, não. Vamos pegar ele. Colocar o saldo de um lado e tem dois de cabeça. Mas não fecha o cordão. Não tem porque nem muito. A gente só tem a lhe agradecer, se eles tem que utilizar esse emprego, a gente tem que ter direito. Ela trabalha na empresa, eu tenho um amigo que vai conversar com ela, disponibilizou esse tempo. Agora a prefeitura não pode deixar de ter essa equipamento. Porque assim, não é essa primeira chance que você vai fazer, ela vai se tornar uma bola de medo. Ok. A gente tem que olhar para vocês, né? A gente tem que olhar para vocês, né? Ah, tá, tá aí aí. Como que você escolheu para vocês? É, deve? É, deve, deve, né? Tá, ae? E aí Bate assim irmão O meu fico tá morrido Ele fez? Tá morrido Peraí Olhando pra cá Vou olhar pra ele Vamos pegar agora Olha essa malha Mais tarde Vou pegar agora Só o menino Pregou É Irmão Carlos Isso aí o que é esse certificado? Pronto É o vídeo? Ok, é o seguinte Esse certificado Ele é uma Levança Cada um dos tribunos que A partir Nesse primeiro momento que nós Estamos vivendo aqui da Pajé Eles vão levar com recordação Para se lembrar que estiveram Nessa cidade histórica Me conheceram Me conheceram nos locais Onde a Cedete de Deus Nasceu Aqui em 1914 Os capitais Da Abari de Nazaré Do Abari de Ordo Então Quando a gente visita Israel A gente recebe um certificado Perimino Que esteve lá Então eu Como a gente Para fazer uma viagem histórica Me deu a ideia também De conduzir Esse mesmo Esse mesmo Incentro Que eles tinham De dar um certificado Para a Pajé Então é um trabalho Que a prefeitura Eu acredito Que a partir de agora Deve tomar a iniciativa De os grupos Que virem para cá A própria prefeitura Interagir Desde essa área E providenciar Esse certificado Que deve ter Para a Pajé